Rafaela Tum recria cenas de Shrek Mas tá demorando demais Shrek, não tem um filminho pra gente assistir, nada Burro, o reino tão, tão distante Tão, tão distante Eu o julguei mal Entre pro clube, vai ser maneiro Meu código de honra diz que devo acompanhá-lo até salvar sua vida Já que poupou a minha Desculpe, bola de pelo O cargo de animão chato falante já foi preenchido Vamos nessa Shrek? Ah, qual é, burro? Olha pra ele Com essas botinhas Quantos gatos cê conhece que usam botas? Fala sério, vamos ficar com ele Como é que é? Dá licença, seu Shrek Será que pode dar aquele seu urro de ogro pro meu filho? Ele é o seu maior fã Faz um urro Olha, é melhor não É aniversário dos meus filhos e... Faz o urro É uma festa, Shrek, cê anima, cara Eu tô animado até demais Ah, vou dar uma lambida nesse arco-íris Urro! Já que não está fazendo nada Que tal um daqueles seus famosos urros? Faz o urro O que que tá acontecendo? Anda, Shrek, eu só não espero Faz o urro Precisamos do bolo Pá-lo Fá-lo B Martão Não, não, não Tconnect是 Valeu, papai Rápido, fale uma mentira Aaaaah, o que eu falo? Qualquer coisa, rápido Qualquer coisa, rápido Eu estou usando roupa íntima feminina. Ué, você está? É claro que não estou. Mas eu acho que você está usando. Não estou. Que tipo? É uma tanguinha. Vindo lá, é tão bom viver. Todas as regras já vamos lhes dizer. No jardim não pisar, todos cumprimentar. Duloc é especial. Na cabeça, shampoo, lobe bem o seu pé. Duloc é, Duloc é, Duloc é especial. Mais uma vez. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.